Olá amigos e amigas que acompanham a Matabilidade TV, tudo bem com vocês? Ansiedade aí, referente ao exame de suficiência, hein? Acabou de sair o gabarito preliminar do segundo exame de suficiência do ano de 2017. Agora é a hora de acabar a ansiedade e conferir. Já foi feito aqui no canal um gabarito extra-oficial, mas agora vamos prestar atenção aí no gabarito preliminar. Esse aqui é oficial, viu? Não é o definitivo, porque ainda tem o período pós-recursos, mas já é o primeiro dos oficiais. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no site da FBC, www.fbc.org.br e vai clicar aqui, gabarito preliminar. Eu já abri aqui na minha aba e você vai cair num PDF como esse aqui, né? Fundação Brasileira de Contabilidade, segundo exame de suficiência de 2017. Foi realizado no dia 1º de outubro de 2017. Tá aqui o gabarito preliminar, que é oficial. Você pode fazer o seguinte, você pode entrar no site e conferir, ou você pode pausar o vídeo aqui mesmo e já conferir as respostas aí, né? Lembrando que esse gabarito não é definitivo, ele é um gabarito preliminar, ainda tem o período de recursos, tem muitas e muitas questões polêmicas nesse exame de suficiência aí, que além de difícil, tem questões polêmicas que podem ser sim anuladas. Então, vamos aguardar esse período aí, né? Se você acertou 25 questões ou mais, é só comemorar, é só alegria, já tá aprovado. Se você tá ali com 24, 23, não perca as suas esperanças. O histórico do exame de suficiência sempre tem questões anuladas aí, né? Pra você ver que não é a primeira prova que foi mal elaborada. Já o passado dessa prova aí já é comprometedor. Teve períodos aí que anularam duas, teve períodos que anulou três, já teve períodos que anulou quatro questões. Teve uma lá que não anulou nenhuma, mas foi bem rara. Então, vamos ver aí se vai anular ou não vai anular. Por exemplo, se você tá com 24 pontos e anular uma questão, né? Que você não acertou ali, né? Aí você ganha um pontinho e tá aprovado. Agora, se você tá com 10 questões, 9, aí já vai complicado, né? Aí tem que estudar pro próximo exame de suficiência do ano que vem. Só não pode desanimar, tem que ficar animado aí, porque todo ano tem duas provas, todo ano tem duas oportunidades. Se você quer passar no próximo exame de suficiência, já recomendo você começar a estudar desde agora. Mande um e-mail para contabilidadetv.com contabilidadetv.com e solicite as suas apostilas. Questões comentadas, teorias passo a passo, enfim, material bacana pra você poder passar nessa prova. E o melhor de tudo, esse material ainda serve depois pra você estudar para concursos públicos. Então, questões comentadas com teorias, muito bom aí pra complementar o seu estudo. Pede o catálogo lá no e-mail. Quer solicitar coach pra poder estudar? Manda um e-mail lá também e solicite um atendimento personalizado aqui do Contabilidade TV. Bom, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Confira as respostas. Tomara que você tenha passado. Parabéns a quem passou. Quem não passou, tem uma nova oportunidade. Não pode desanimar. No final desse vídeo, eu vou deixar um link pra você já acessar ali e ver como você faz pra entrar com o recurso. Do outro lado, eu vou deixar um link pra você acessar o meu outro canal onde eu falo sobre coisas mais descontroladas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. E no canto inferior, um link pra você inscrever-se aqui no canal. Inscreva-se no canal. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br ContabilidadeTV. E siga o meu Instagram, arroba ContabilidadeTVBusiness. Agora vocês estão indo embora. Fui! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto